O que é? Vai te mostrar já! O que é? Vai te mostrar? Obrigado! 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 Meu Deus! Oh, very nice. Oh, deba. Oh, very nice. Oh, very nice. Oh, very nice. I mean, we're going to guest. Our guest, sir, on stage. This is a great gift. For Indravesh Yogi. So, these are the people who are behind the camera, who have been working on the camera. They've been working on the show. And now, I want to call them, without whom, this film was not possible. Without whom, this film was not possible. So, now, I want to call the leading actor and actor. I want to call the first one. Shehleen Bhano Ji. With them, Rishank Tiwari, Harshwardhan Joshi, and Rahul Suri Ji. Please, come on straight. 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 Hi. 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 I mean, we are giving the competition. I was sitting there. Eu tinha feito isso aqui, eu tinha feito isso aqui. Agora... Não tem a sua participação. Oh, obrigado muito. Agora eu quero falar com eles, que não estão aqui, e que estão aqui, e que estão lançando aqui, e que estão lançando aqui, e que estão lançando aqui, se não estão aqui. Eu quero falar com meu favorito, eu sou um grande fãn, então eu quero dizer isso, mas eu quero dizer novamente, primeiro, nós queremos falar com o nosso stage, Sukhvinder Singh, por favor, Zordar Taliyah, não precisa parar, Zordar Taliyah, por favor, por favor, eu quero falar com ele, Javed Ali, Zordar Taliyah, Javed Ali, por favor, eu quero falar com ele, eu quero falar com ele, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?